E aí galerinha, tudo beleza? Atualização semanal do GTA Online 13 de janeiro de 2022 Temos como novidade galera nesta semana a adição de um novo veículo no jogo Na Legendary temos a moto Shinobi disponível finalmente né galera Já o veículo premium no evento de carro de Los Santos temos o RT3000 Para desbloquear é só fazer o desafio mostrado aí na tela pessoal Na pista de teste temos Sutton Clássico, Rohaner, não sei pronunciar o nome desse carro direito E Tailgater para uso Já no pódio do cassino o veículo premium é o Shuglar Em bônus pessoal temos o modo adversário novo adicionado nesta semana Que é o 2 é demais pagando o triplo de dinheiro RP O Disque Mata está pagando o dobro galera, aproveita hein Porque dá uma grana boa Vazou na Elite está pagando o dobro de dinheiro RP galera Lembrando, só essa parte e não o contrato principal de um milhão viu gente E os salários de segurança e associados da Seguricef está pagando o dobro de dinheiro Já em desconto pessoal temos desconto em agências e suas renovações Em veículos temos Champion, DR1, R88, Outrat e Lynx na Legendary com desconto Já na South 10 e Saunders temos apenas premium com desconto E os desafios contra o relógio nesta semana temos É o Burro Heights para veículos normais E canteiro de obras 2 para o carrinho de controle remoto E aí pessoal, o que vocês acharam dessa semana? Não esqueça de deixar sua opinião aí nos comentários Para me saber, eu vou indo nessa E não esqueça de deixar o like se gostou do vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho